Vamos para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva, que chega com os destaques do setor policial. Albert. Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, para você que está ouvindo a gente pela Cultura FM e para você que está assistindo pela TBC, canal 13.1. Vamos falar aqui do trabalho da Delegacia de Atendimento à Mulher, a Dan, aqui em Três Lagoas. Nós estamos vivendo aqui o agosto lilás, então, a prevenção contra a violência contra a mulher. E ontem foram cumpridos no total quatro mandados de prisão, expedidos pelo Poder Judiciário relacionados a diversos crimes. Entre eles, o descumprimento de medidas protetivas como lesão corporal e estupro. Todos foram cumpridos em menos de uma semana. Então, o belíssimo trabalho da Delegacia de Atendimento à Mulher. Vamos começar aqui, ó. Um, na semana passada, na quarta-feira do dia 16, foi cumprido aí um mandado de prisão. É, mandaram esse no bairro Interlagos, em desfavor de um homem que, olha, rotina, era rotina, viu, Israel? Esse homem, ele estava agredindo a companheira dele rotineiramente, portanto, a polícia, né, a Delegacia de Atendimento à Mulher foi até essa residência e conseguiu aí prender aí o agressor. Agora, os outros três foram cumpridos, dois deles, referentes a descumprimento de medidas protetivas, sendo que um deles, o agressor, valeu-se da saída temporária do regime semiaberto durante o Dia dos Pais. O que ele fez? Ele não podia ir até a casa da mãe. Ele foi até a casa da mãe e imediatamente também foi preso. Não poderia ir na casa da mãe, viu? E ontem, após investigação pela Delegacia de Atendimento à Mulher, que durou aí mais de 20 dias, Israel, foi deferido também um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro. Esse aqui é um pouco mais grave, viu? Crime de estupro, né? O agressor que já se encontrava temporariamente no estabelecimento penal de Bataguaçu, agora vai ficar preso em definitivo, viu? Agora, esse mandado já saiu mesmo em definitivo, vai ficar preso. Portanto, então, cumpridos aí quatro mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário relacionados aí a esses crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e estupro. Todos esses resolvidos, né? Essas pessoas aí, esses agressores aí colocados atrás das grades aí em menos de uma semana, Israel. Belíssimo o trabalho da Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Transagoas, à frente o delegado Matheus Palma e também a delegada Letícia Móbeis.